PEDE PAZ FAZENDO GUERRA PEDE PAZ FAZENDO GUERRA PEDE PAZ FAZENDO GUERRA Deus tá vendo, você errado na maldade Botando a culpa nos outros, na sua personalidade Tô ligado no seu estilo, sangue no banho é aquilo Ideia é parte de tonelada, de rimas eu faço por quilo Inrequisitado de estilo, veneno na cara de trouxa É só comigo tanto assilo, e a sua cara sai roxa Terelle é fit com estilo, pulo de galho em galho Rap nacional da veia bar, então bomba caralho Rap não é divisão, rap veio pra tomar A falta da ilusão, vida real pode falar O tempo é trabalhar, fazer o nosso papel Então chega bem devagar, não rola no papai do céu A vida não é só o mel, nunca é de chata obrigação Presta a vida, pede na mente, veja o ciente, manda-se irmão Bona de terra firmeza, pata na mesa daquele jeito Bona do clima da rima, nunca faltando respeito Pelha do esquerdo e direito, correndo focado e centrado Nessa eu volto pro beat, mas não tem um abocanhado Deixa o ódio em casa, entra a vasa de outro jeito No que se proporte, sempre faça direito Até a próxima